Música Muito bom dia, eu me chamo Vanessa Santos e quero hoje te convidar a se juntar comigo em oração para buscar a presença do Senhor e receber todas as tuas bênçãos. Vamos pedir ao Pai o livramento de toda a obra do mal e a sua proteção contra todos os nossos inimigos e a sua provisão para todas as nossas necessidades. Então faça já os seus pedidos para Deus e coloque aqui nos comentários do canal que nós vamos entregar para Deus e orar por eles. E profetize com toda a sua fé a nossa frase da vitória. Senhor, abençoa minha vida e me protege de todos os meus inimigos em nome de Jesus. Receba todas as bênçãos de Deus e confia. Hoje é domingo, dia 21 de novembro de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui e queremos te agradecer por nos sustentar até hoje. Desejamos, Senhor, te pedir que tome conta de nós nesta semana que se inicia e que vá na nossa frente abrindo todas as portas e caminhos. Cuida da nossa família, cuida do nosso lar, Senhor, do nosso trabalho, do nosso casamento e das nossas finanças. Livra-nos, Pai querido, de toda inveja, mentira e difamação e de toda maldade que se desfaça de bondade. Afasta-nos, Senhor, de todos sentimentos negativos, de todo ódio, inveja e rancor. Mostra-nos, meu Deus, o que devemos fazer, por quais lugares precisamos andar para viver o nosso propósito, aquilo que o Senhor preparou para nós. Ensina-nos, meu Pai, tudo aquilo que devemos aprender. Fortalece-nos, meu Deus, e nos mostra como podemos vencer o gigante que se apresenta na nossa frente. Mostra que o Senhor é o nosso Deus e nos ensina a seguir os passos do teu Filho Jesus. Concede-nos a tua sabedoria e nos faz andar ao teu lado. Toca em nosso coração, meu Pai, e traga o teu refrigério para as horas difíceis. Elimina todo medo e insegurança do amanhã. Aumenta a nossa fé no teu poder. E nos faz confiar cada vez mais na tua providência. Porque o Senhor é o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus. Deus, nós desejamos ardentemente receber a tua presença nessa manhã. Para que o Senhor nos acompanhe durante todo este dia. Queremos ouvir a tua voz, meu Deus. E precisamos entender os teus propósitos para nós. Entra com a tua providência, Pai querido. E traga o teu refrigério e a tua paz. Venha com o teu poder, Senhor. E leva embora toda essa angústia e toda aflição. Tira essa depressão, meu Deus. E acaba com toda humilhação e vergonha. Restaura os nossos sonhos, meu Pai. Fortalece as nossas fraquezas. Restitui a nossa honra e a nossa dignidade. E estabelece a nossa coragem. Reconstrói os nossos sonhos. E renova a nossa fé. Reestrutura a nossa família, meu Deus. Reconstrói os casamentos destruídos. Restaura os relacionamentos em crise. Traga a harmonia para a nossa família. E coloca o amor em nossos corações. Abra todas as portas, meu Deus. E libera todos os caminhos do trabalho e do emprego. Traga a abundância para o nosso lar. Derrama a tua fartura na nossa mesa. E coloca a tua prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Não o temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim. Na presença dos meus inimigos. Onde a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em 2 Timóteo. No capítulo 4, versículo 18. E diz assim. Pai amado, em nome de Jesus, nós precisamos da tua proteção e do teu livramento. Para que nenhum mal venha a descer sobre nós. Confiamos no teu poder, Senhor. Para nos blindar das armadilhas de todos os nossos inimigos. Venha sobre nós, meu Pai. E nos liberta de toda obra maligna que nos afaste de ti. Coloca tua mão sobre nós e manda embora todas as trevas do nosso caminho. Fortaleça os nossos passos, meu Deus. E não deixe que os inimigos nos confundam e que armem ciladas para nos destruir. Proteja-nos, Pai querido, de todo ataque do mal, de todas as flechas direcionadas para nós. De todo o laço de morte, das obras de feitiçaria e de bruxaria. E de toda maldade disfarçada de bondade. Acaba com toda maldição, Senhor. E destrói com tudo aquilo que não pertence a ti. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará-te. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos, dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós entregamos a ti tudo o que somos e tudo o que temos. E te pedimos que seja feita a tua vontade em nós. Que se cumpram todos os teus planos na nossa vida, e que os teus propósitos se realizem em nós. Concede-nos a vitória, Senhor, em todos os nossos projetos. Ouve a nossa oração, Pai querido, e atende ao nosso clamor. Pois precisamos da tua luz nesta semana que começa, e da tua direção para seguimos os teus caminhos. Que o teu Espírito Santo nos acompanhe e nos fortaleça em todas as lutas e batalhas que iremos enfrentar. Proteja a nossa vida, Senhor, e a vida de toda a nossa família, e derrama a tua graça sobre nós. É isso que te pedimos, meu Pai, e já te agradecemos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie, e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus.